Rafael Jansen aprendeu uma lição ano passado. Não é bom depender de resultados, principalmente de outras equipes. É bom depender da gente e com certeza a gente vai para esse jogo do Imperatriz bem focado para ganhar. Ano passado a gente fez 27 pontos, ficou fora. Então esse ano, no mínimo, a gente quer fazer 28 a 29 pontos para poder ficar pelo menos em 4. Jansen está no Bainão desde o ano passado, mas não esteve em campo em um momento decisivo. Por conta de uma lesão no joelho, ficou de fora do restante da Série C 2019. Não jogou o clássico da última rodada, que terminou empatado e com o Remo fora da competição. Quanto antes a gente classificar, melhor é no campeonato. Não vamos deixar para as últimas rodadas assim como aconteceu no ano passado. O próximo adversário do Remo perdeu 10 das 11 partidas que disputou. O Imperatriz conquistou o único ponto até agora na competição. E aí que o alerta fica ligado. Foi justamente contra o Remo, lá na terceira rodada. O time maranhense passa por uma demandada. Mais quatro jogadores deixaram a equipe esta semana, chegando a 14 contratos encerrados. Consequência dos maus resultados após um surto de Covid-19 na equipe às vésperas do começo da Série C. Com isso, o novo técnico Charles Guerreiro terá apenas 14 jogadores para a partida de sábado em Belém. A próxima partida que a gente tem é a primeira. Vamos pensar jogo a jogo. Claro que as sete partidas são importantes, mas a primeira é a mais importante. Cada partida agora é uma final. E com certeza o jogo do Imperatriz é o mais importante que tem no momento. E com certeza o jogo do Imperatriz é o mais importante. E com certeza o jogo do Imperatriz é o mais importante.